A Câmara não poderia dar as costas, muito menos o Senado, aos anseios da população brasileira em torno desta forma e deste caminho de moralização do processo eleitoral brasileiro, que foi resultado da lei da ficha limpa e uma lei que está em vigor. A propósito disso, penso que nem a Câmara nem o Senado teriam coragem de dar as costas àquele momento em que, por essa ação popular, movimentaram milhares de eleitores brasileiros a favor da ficha limpa, que é uma lei que trata de moralizar os procedimentos na área eleitoral. Estou muito feliz porque hoje recebi a informação de que o vereador Mantovani, na Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no meu Estado, apresentou um projeto que todo o servidor concursado para a Câmara Municipal ou para a Prefeitura precisa apresentar a ficha limpa para ser aprovada ou participar, como condição para a admissibilidade ao concurso público. Isso já é um caminho andado para estabelecer. Sei também que outras Câmaras de Vereadores estão tomando a mesma iniciativa, o que é confortador para todos nós. A sociedade está se manifestando e até a propósito disso. Vale lembrar a recente pesquisa apresentada pela CNI e BOP, mostrando uma avaliação extremamente positiva do governo da presidenta Dilma Rousseff, coincidindo exatamente, presidente Rodrigo Hollenberg, esta avaliação positiva no momento em que a percepção da sociedade na região sul do país, em particular no Rio Grande do Sul, percebeu que a presidenta Dilma estava com a coragem e tomou a iniciativa adequada, na hora certa, afastando do seu governo aquelas figuras que estavam criando algum tipo de constrangimento. Esta avaliação positiva deixa muito claro que, mais do que a concessão de um benefício, o que interessa à sociedade é a execução e aplicação da ética, da responsabilidade, para evitar que a corrupção continue corroendo o espaço público e a administração pública, seja no poder legislativo, seja no poder executivo, seja no poder judiciário. Por isso, temos aqui defendido com tanta insistência não só a faxina da presidenta Dilma e também o fortalecimento do Conselho Nacional.